Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. O tema proposto para a nossa reflexão nesta noite leva uma conotação do nosso codificador Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quando nos sugere que para o estudo da doutrina espírita, e ali ele fala em termos da mediunidade, em termos da doutrina espírita, que há que partir do conhecido para o desconhecido. Então, o começo, o conhecido que nós temos é a vida corporal. Não podemos ter dúvida, estamos vivendo a atual existência. Mas quando se refere à vida espiritual, aí vem aquela pergunta crucial. Não temos nenhuma dúvida sobre a nossa imortalidade? Então, os Espíritos nos conhecem de perto e muito bem. Principalmente esses responsáveis pela vinda do Consulador Prometido, da doutrina espírita. E é impressionante o cuidado que eles tiveram em estabelecer a ligação, esse link, entre a promessa de Jesus e o objetivo da vinda deles, trazendo o Consulador. Jesus fizer a promessa aos seus discípulos, se me amardes e guardares os meus ensinos, eu rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consulador, que repetirá tudo o que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por hora não podeis suportar. E ficará convosco por todos os tempos. Nós vamos ver na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, subitem A, as perguntas 908, 919, tem um subtítulo de conhece a ti mesmo. Mas no final da resposta da 919A, quem assina Santo Agostinho, e ele usa uma expressão nesse último trecho da resposta, é uma resposta relativamente longa, sabemos que vós dizeis ser certo presente e incerto futuro. Pois é exatamente esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo, a tal ponto que não reste a mínima dúvida acerca da vida futura. Com este objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção através dos fenômenos retumbantes. Vamos lembrar o aporte dos Espíritos, das mesas girantes, os fenômenos que eclodiram no advento da vida do Consulador, antecedendo o lançamento do Livro dos Espíritos. e que agora vós damos as instruções precisas. E eles cobram de nós uma postura. Primeiro, o estabelecimento da nossa convicção, eliminar a mínima dúvida. Na medida que nós venhamos a desenvolver a convicção acerca da vida futura, então passamos a assumir uma responsabilidade com eles. e que vos achais incumbidos de espalhar. Então não é só atender com exclusividade a determinada alma humana e ficar por ali. Não. É criar multiplicadores dessa difusão. E eles estão repetindo exatamente outro ensinamento de Jesus. Que não devemos colocar a candeia debaixo da mesa, mas acima, no veladouro, para que ilumine todos os que estejam no ambiente. Estão repetindo os ensinamentos de Jesus. Com a mesma proposta, eles têm este objetivo. E quando nós ingressamos no estudo do Livro dos Médiuns, ao capítulo Há Espíritos, uma pergunta, e então Allan Kardec, mais uma vez, parte do conhecido para o desconhecido, quando nos diz a pergunta correta não seria se há espíritos. A questão da existência dos espíritos, para nós, é secundária. Então, quem passa por essa leitura, Doutrina Espírita, Livro dos Médiuns, e a questão dos espíritos é uma questão secundária, por que ele diz isso? Então ele prossegue. Em primeiro lugar, há que a criatura desenvolver o conhecimento, estabelecer a certeza, a sua convicção, de que ela é uma alma imortal. Porque enquanto ela tiver dúvidas sobre a sua imortalidade, será perda de tempo de falar de espíritos. Como será perda de tempo de falar dessas questões aqui, se a pessoa não acredita que é uma alma imortal. Não tem sentido. Há falta de lógica. Então, ele convida que nós nos preocupemos em nos transformarmos, em primeiro lugar, em espiritualistas, antes de sermos espíritas. E qual é a diferença de ser espiritualista ou de ser espírita? E isso já lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele deixa bem claro. No Livro dos Espíritos, na página de rosto vem filosofia espiritualista e não filosofia espírita. Na página de rosto. Então, ele não veio criar uma nova filosofia. A filosofia se divide exatamente nesses dois campos. A filosofia materialista, a niilista, que tudo acaba com a morte. E a outra, a espiritualista. Então, toda aquela que difunde e tem por base a crença na existência de Deus, na existência, sobrevivência e imortalidade da alma, penas e recompensas, isto é a raiz, é a base da filosofia espiritualista. E esta é a base da doutrina espírita também. Então, quando ele fala sobre esta árvore que é a filosofia espiritualista, é óbvio que ela tem os seus ramos, a sua ramificação. E é aí que nós encontramos a diversidade de doutrinas, desmembrando da filosofia espiritualista. Sejam os nossos irmãos evangélicos, católicos, budistas, e vamos nessa variedade imensa de opções para o auxílio do entendimento da criatura, da sua própria exência, da sua existência, da sobrevivência e da sua imortalidade. Então, no livro dos Espíritos, ele diz, logo na primeira e na segunda introdução, que o livro dos Espíritos trata com especialidade a doutrina espírita, ou o espiritismo. Então, para tratar com especialidade, com profundidade, colocou para nós que precisamos ter uma base, e a base é essa, do espiritualismo. Mas, então, Santo Agostinho coloca nessa resposta que é bem referida, em 919, que a proposta é eliminar a mínima dúvida que ainda possa restar acerca do nosso futuro. Ouvimos, assim, de uma forma bastante prosaica na sociedade, dizer assim, o futuro a quem pertence? Ainda a boca é pequena. O futuro a Deus pertence. Estamos reconhecendo o poder de Deus, mas no que tange ao nosso futuro, não pertence a Deus. Por esse estudo a que nos propomos, que Santo Agostinho se propõe a eliminar a mínima dúvida, ela tem a vertente lá no ensinamento de Jesus, quando ele já nos disse, a semeadura é livre, mas a colheita, então, quem é que constrói o futuro? A semeadura é o presente, a colheita é o futuro. Então, nós podemos escolher como queremos, como desejamos o nosso futuro. Eu desejo um futuro de felicidade, mas então eu tenho que fazer por onde? Criar essa felicidade, semear felicidade. Então, quem semeia vento no bordão popular, antecipadamente sabe que vai colher tempestades. Então, nós temos esse livre arbítrio ensinado por Jesus. E tem isso mais. Não sairemos daqui enquanto não houvermos acertado o último seitio. Semeadura, colheita. Muito bem, então, dentro deste ângulo, é óbvio que nessa altura que estamos na pergunta 312, nós não temos mais dúvida de que somos almas imortais. Já é uma etapa vencida. Correto? Então, as perguntas subsequentes passam a ter lógica e passam a ter sentido para nós. Então, se não tiver sentido, há que rever os estudos anteriores até que venhamos a estabelecer esta convicção no nosso íntimo. e deu a impressão a determinada altura dos estudos nos verdes anos da juventude, não faz tanto tempo assim, em que Allan Kardec teria passado desapercebido porque não existe no livro do Espírito nenhum chamado bem assim, característico, para despertar a atenção dessa questão tão relevante que é objetivo que eles tiveram os Espíritos em ditarem o livro dos Espíritos. Termina assim. Mas se o objetivo é este, todas as perguntas passam a ser um corolário deste objetivo. E por que que ele não é destacado assim bombasticamente na página de início? eu tenho a impressão que estou tirando uma grande oportunidade de vocês. A oportunidade que eu tive. Que depois de muitos anos estudando o livro dos Espíritos, quando eu cheguei nessa questão, olhei mais atento, mais aprofundadamente, falei, como é que não tinha percebido esse detalhe no final da resposta? O objetivo que os Espíritos tiveram é editar o livro dos Espíritos. Então, passa a ser assim um prêmio para quem tem a perseverança e vai fazer um aprofundamento dos seus estudos com reflexão. Porque, aparentemente, é um detalhe, mas é um detalhe da máxima relevância. E depois, então, vem o questionamento. Onde foi que Allan Kardec valorizou esta passagem? Vamos ver que ele valorizou, sim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 2, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos ver ele abordando ali a vida futura. E no item 5, ele fala sobre o ponto de vista. E o que diz Allan Kardec ali? A mínima dúvida que nós tivermos acerca da vida futura faz com que o nosso ponto de vista continue preso aqui na Terra. Quando estabelece a certeza, a convicção, consequentemente, o ponto de vista se desloca para a vida futura. Aí fez sentido por que que os Espíritos estão interessados em estabelecer nosso íntimo, a convicção, a certeza da nossa imortalidade. porque aí estará realmente realizada realmente aquele impulso necessário e final para impulsionar o nosso progresso espiritual, o progresso moral. Porque, enquanto isso não estabelecer, a outra assertiva de Jesus continua funcionando. cuidar de amelhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, se o meu tesouro, o meu ponto de vista está preso na Terra, onde é que está o meu tesouro? Aqui. Onde é que eu estou enraizado? Aqui. Ao desencarnar, como é que vai estar esse Espírito na separação da alma e do corpo? Preso na Terra. Sofrendo as consequências disto. Porém, se começou a deslocar o ponto de vista para a vida espiritual, perde a expressão, a relevância, o relacionamento na vida material. Ele desperta para a realidade espiritual e o tesouro dele, que são as suas próprias virtudes, as suas conquistas, vai consigo. Olha a independência, olha a liberdade do Espírito. Então, feito essas colocações, a primeira pergunta, 312, e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal. Os Espíritos a conservam? Depende. Os Espíritos usam essa resposta com muita sabedoria. eu gostei e incorporei. Dificilmente eles dizem sim ou não. Depende. Porque tem várias nuances a serem observadas. E uma vez dito sim, isso é taxativo. E uma vez dito não, também é taxativo. E o depende, vamos raciocinar, vamos refletir nas circunstâncias. Então, a resposta vem, frequentemente assim acontece. Frequentemente não é sempre, mas é bem comum. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como Espíritos. Porque estão lembrando exatamente do que deixou ao sair do mundo material. Acabou de viver essa experiência. então desencarnou, não apaga ali a memória, a sua memória continua. A memória orgânica, o cérebro permanece, se decompõe. Mas isso está tudo incorporado ao ser espiritual que habitou o corpo. Então ele leva esta lembrança. É óbvio que não vai cair isso no esquecimento, ela é recente. E aí, na medida que ele vai observando o que ele vai encontrando nessa nova dimensão para a qual ele voltou, ele tem a capacidade de avaliar que se ele não está numa situação melhor, é porque aquelas experiências que ele passou pesaram, estão pesando. Ou ao contrário, se ele saiu feliz aprendendo, desenvolvendo sua potencialidade, volta numa postura, numa condição melhor, superior. A seguinte, o homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Quem é que não corre atrás da felicidade? E é interessante que Allan Kardec tinha sim uma percepção profunda da vivência humana. E na conclusão do livro dos espíritos, ele faz uma afirmativa. qual é a força e a razão da rápida propagação da doutrina espírita? Olha, isso nos desperta uma curiosidade imensa. Eu acho que eu não vou dizer a vocês. Deixa vocês ir lá na conclusão do livro dos espíritos e procurarem. Preferem? Ou preferem que eu diga? É melhor dizer, não é? Então, vamos lá. Então, ele diz assim, a razão dele ter tido um desenvolvimento acelerado e a força reside exatamente porque tange a corda mais sensível do coração humano. Bom, isso nós sabemos o que é. Qual é a corda mais sensível do nosso coração? O que é que todo mundo mais deseja? qual é o objetivo de todo investimento que a criatura faça na sua existência? Para sofrer? Para quê? Para ser feliz. Aí, então, chega a tese. Bom, eu não posso ser absolutamente feliz, mas se eu conquistar uma felicidade relativa, já é uma conquista considerável. Então, nós temos momentos de felicidade que nos dá realmente assim uma tranquilidade, uma possibilidade de reabastecimento para prosseguir na nossa luta. Então, veja que ele revela que a força do espiritismo e a causa da sua rápida propagação é que venha um encontro desse nosso desejo de sermos felizes. Agora, só que não abona essa felicidade relativa, felicidade transitória. Ele nos assina com a felicidade perene. Mas nos alerta que nós podemos começar a sermos felizes aqui e agora. Não há que esperar desencarnar esse espírito superior. Então, a nossa felicidade aqui começa exatamente a construir um futuro melhor, a fazer um investimento positivo, a trabalhar no desenvolvimento das nossas potencialidades da alma. Então, todo esse investimento, eu acho que aqui não tenha ninguém que não tenha tido uma experiência feliz. Investimos na nossa formação. Quando a gente atinge esse patamar dessa busca, qual é a sensação que nós temos? De plenitude. quem já criou ou educou seus filhos, quando vê esse filho formado, terminando um curso universitário, não tem palavra para expressar alegria, felicidade desse pai, dessa mãe? Porque vê exatamente o quê? O progresso, a evolução, o desenvolvimento desse espírito. Não há coisa na Terra que pague essa felicidade. E até substituímos essa satisfação íntima, esse momento de felicidade, ao invés de dizer assim, como eu estou feliz, às vezes dizemos assim, como eu estou orgulhoso. Naquele momento não é motivo de orgulho, é motivo de felicidade. Então, são momentos de felicidade que nós temos o direito e podemos conquistar enquanto de passagem. E esses momentos vão se somando. São registros indeléveis na nossa alma. Então, esse homem que nesse mundo foi feliz, poderia deplorar a felicidade que perdeu deixando a Terra? A resposta que eles nos dão. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhe acarretam expiação pelo sofrimento. para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, está associando numa visão bem materialista, colocando a felicidade nos prazeres da vida material. Então, a felicidade presa aos prazeres da vida material produz uma satisfação momentânea, mas as consequências nós já conhecemos. a esta altura da vida, com esses anos ou séculos evolutivos, já temos experiência para ter esta noção. E ainda mais, Allan Kardec acrescenta nessa pergunta, na resposta. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. olha que colocação feliz de Kardec. Enquanto na infância, a criança é feliz com aqueles brinquedos da infância. Hoje, nós olhamos para a criança brincando, compreendemos a felicidade dela, mas aqueles brinquedos não nos dá mais momentos de felicidade nenhum. Estamos num outro nível, num outro patamar. Então, ele faz essa analogia. Na 314, avança mais Allan Kardec. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Isso poderia nos dar uma determinada dúvida, não é? Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Podemos fazer um raciocínio bem sintético em torno disto. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o livro Obras Póstumas. Quem já leu, e preferencialmente quem já tem estudado, encontrou ali uma das comunicações, a última delas, falando sobre a missão de Allan Kardec. Vou lembrar isso, nós estamos em outubro, 13 de outubro lembramos do renascimento de Politeleão de Nizar Rivaio, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, com 50 anos de idade, mais ou menos. Então, ele nos diz, está lá, ele anotou nas suas notações particulares, privadas, que só foram publicadas 20 anos depois da desencarnação dele, com autorização de sua esposa. E aí, então, Leymarie pôde publicá-las, ele insistiu pela publicação, Leymarie. Ela achava que nós merecíamos ter conhecimento dessas notas íntimas de Allan Kardec. E realmente é ali que nós conhecemos Hipólito e Leão de Nizar Rivaio. Porque nas obras ele não fala dele absolutamente nada. Então, ele relata, ali está anotado, a pergunta que ele faz do Espírito de Verdade se confirmava a missão que ele tinha. E nós encontramos ali a informação que ele, o Espírito de Verdade, confirma. não só confirmo, como digo, que não deve comentar com ninguém, porque seria o melhor meio de vir a falir. Porque não há nenhum útil para você se vangloriar por uma missão que você nem começou. Se você souber dar cabo da sua missão, os homens saberão reconhecer o seu valor. E a expressão seguinte nós identificamos de quem é. porque é pelos frutos que se reconhece o valor da árvore. Não deixa a menor dúvida quem usava essa expressão. Então, não é outro senão nosso Mestre Jesus. Está lá no Novo Testamento. E nós vamos observar que nesta andança ainda diz o Espírito de Verdade. pensa que a sua missão seria... E ele pergunta se ele poderia falir. Bem, você poderá falir, sim. Se você falir, outro culpará seu lugar. Porque é uma missão deste porte. Deus não confia sobre o ombro de um único homem. Ou seja, era uma falange de espíritos. Uma equipe imensa, enorme. Agora estava à frente. E quem quiser ter uma noção de quem é esse Espírito, em livro Cartas e Crônicas, Irmão X, pela Mesdão de Francisco Canto Xavier, é só ler a mensagem Kardec e Napoleão. E cada vez que eu repasso essa leitura, eu fico assim deslumbrado de perceber a envergadura desse Espírito. Ali, Irmão X narra com detalhes. Mas então, quando o Espírito de Verdade fala sobre a missão dele, pensas que para realizar a tua missão bastaria escrever um livro, dois livros, dez livros e ficar no conforto do seu lar, isso seria muito fácil. Fácil, porque a gente tem escrito mais de dez livros como educador, como pedagogo, como hipolítico. A tua missão, como são a missão dos que têm por abalar o mundo e transformar a humanidade. Essa é a característica da missão dele. Abalar o mundo, a doutrina abalou. Transformar o mundo. Aí eu cocei a cabeça e falei assim, mas nem Jesus transformou o mundo. No sentido moral, não. Porque cada um tem livre-arbítrio. Há que esperar o período de maturação. para isso, cada um está vivendo a sua própria experiência. E então, transformar o mundo inteiro. Aí eu vi, mas isso está sobrando para nós. Essa missão dele cumpriu. Aqui está a doutrina. Os espíritos estão dizendo ali a proposta de eliminar a mínima dúvida. Mas vai eliminar a mínima dúvida de quem? De quem estiver estudando o livro. de quem estiver trabalhando espiritualmente o seu interesse ali. Então, quando se transforma em espírita convicto, o espírita convicto quer dizer, vai desenvolvendo cada mais a certeza e a convicção na sua imortalidade e nos ensinos decorrentes disto, e o ponto de vista vai se deslocando para a vida espiritual, transformou. Se transformou um, dois, meia dúzia, não existe limite para transformar isto. Porque a doutrina ainda está disponível. Agora é o nosso trabalho. Então, vejamos, ele voltando ao mundo espiritual, será que ele estará lamentando, não vendo a Terra ainda um mundo de felicidade? A pergunta se encaixa aqui. Porque ele cumpriu a missão dele naquilo que lhe competia. Mas a proposta é transformar o mundo inteiro. Mas essa transformação do mundo inteiro, a parte que tocava a ele, ele cumpriu. Agora a outra parte compete a nós. Mas como ele não viu o mundo transformado, como é que ele está no mundo espiritual? Livre, tranquilo. Porque outros continuam nessa tarefa. Tanto encarnado quanto desencarnados. Outro continua. E a resposta está exatamente nesse teor. Não. porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, o bem da humanidade depende da própria humanidade. Nós temos que fazer a nossa parte. porque ninguém pode nos transformar. Então, continua intuindo, inspirando. E temos as oportunidades de nos reunirmos em núcleos para facilitar o entendimento, a compreensão. E através desse entendimento, a compreensão que vai desenvolver na nossa convicção. E o que deixou o trabalho, há 315, e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinham quando o vivo? Aí entra a relatividade. De acordo com a elevação, aprecia-os de outro ponto de vista, e não raro condene o que maior admiração lhe causava. Como ele disse, de acordo com a sua elevação, então existe um exemplo dentro da literatura. Não sei se vocês tomaram conhecimento, se não tomaram, a gente está divulgando agora. Agora, existe um livro chamado O Mistério de Edwin Drude, de autoria de Charles Dickens. Esse livro, Charles Dickens estava escrevendo, e desencarnou, e ele ficou incompleto. E aqueles que eram os leitores de Charles Dickens ficaram decepcionados, porque ficou sem saber o final da história. E ninguém se achou incompetência de concluir a obra. A obra ficou incompleta. Porém, depois de alguns anos, eis que um colono, um sitiante, não vou dizer se é menor alfabeto, que nos Estados Unidos, não sei lá como é que anda a alfabetização, mas uma instrução relativamente tosca, comparada com a de Charles Dickens. Mediunicamente, ele conclui a obra. Ele não sabia quem era Charles Dickens, não estava nem interessado nisso. E recebe a inspiração, e ele vai e completa. Como é que nós tomamos conhecimento? Um grande expoente da cultura literária da nossa terra, Hermínio Corrêa de Miranda, traduziu esta obra para o nosso idioma e lançou o livro completo com a parte feita por Charles Dickens e a parte recebida por esse médium. e ele sugere no prefácio da obra, desafiando a nossa capacidade literária. Está aberta a todas as pessoas que forem ler o livro. Então, se a pessoa conhecer o estilo de Charles Dickens, ele faz essa, vamos dizer assim, esse cheque, vamos dizer, essa proposta, que lesse o livro sem ver o final do livro. Porque no final do livro, ele esclarece em que parte terminou o romance por Charles Dickens e onde começou, onde é a emenda ali. Então, ele desafia, esse desafio, que a pessoa leia de ponta a ponta o romance e tende a identificar onde mudou Charles Dickens de encarnado ele no mundo espiritual. e raríssimas vezes, não sei se alguém conseguiu observar exatamente onde o romance tinha interrompido. E aí, para satisfação, vai lá no final e vê a orientação em que página está exatamente essa separação, essa dictomia. Então, nesse caso, ele teve interesse de completar a obra dele. Então, veja como que isto é relativo. E a última pergunta. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências ampliou mais. No caso, ele falou da literatura, agora falando da arte e ciência. A resposta também passa a ser relativa. Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos que, então, o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Vejam a proporção. Enquanto aqui, valorizava. No mundo espiritual que dilata suas possibilidades, olha o contraste entre o sábio e o estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Existe um livro esgotado que chama A Vida dos Mudos Invisíveis de Antônio Borges, para a leitora Pensamento. Nessa obra, narra para nós nuances entre o mundo espiritual e o mundo material. Assim, bem próxima a uma similitude com o nosso lar. E relata ali uma pinacoteca que tinha sido ampliada dizendo o motivo por que que todos os artistas quando vão fazer a sua pintura desejam fazer a obra-prima concluem. Não, ainda não é obra-prima. Passa para a frente a expectativa de uma hora fazer a obra-prima. E não consegue. Porque a obra-prima é uma concepção que está na mente dele. E ele não encontra os matizes para representar na tela o que ele idealiza. Não há como materialmente representar isto. Mas aquela criação mental dele plasma e aí mantém esses arquétipos nessa pinacoteca. Então, é algo assim deslumbrante o poder da mente, o poder da elaboração mental manipulando fluidos que nós realmente não vemos. Então, quando Jesus disse-nos há dois mil anos, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais. Aí ele estabeleceu a condição. Existe uma condição. E qual? Brilha a vossa luz. O que é brilhar a nossa luz? É desenvolver a nossa potencialidade. Enquanto não desenvolvermos a nossa potencialidade, estamos com esses recursos limitados. E o que é que nos impede desenvolver essa potencialidade? Em primeiro lugar, é a força de vontade. Mas essa força de vontade vai partir de quê? Da nossa convicção. Enquanto eu estiver com dúvidas interiores, eu não angulo a minha existência, as minhas conquistas com um objetivo, com determinação. Então, fazer luz ao nosso entendimento é um objetivo que os espíritos têm, a partir daquela questão 919, eliminar a mínima dúvida que possa restar acerca da nossa imortalidade. Então, através do estudo perseverante, nós estamos trabalhando nesse nosso mundo interior e, derimindo essas dúvidas, abriu as comportas para nós realmente desenvolvermos a nossa potencialidade e para que brilhe a nossa luz. Ele, que é o nosso mestre, amigo incondicional de todas as horas, nos convidou, vinde a mim que eu vos aliviarei. Enquanto ainda a maior parte da humanidade busca alívio, ele está disponível, mas o alívio não é solução, é um recurso transitório. O alívio nós conhecemos, dor de cabeça, toma monogésico, passa dor de cabeça, mas não resolveu o problema, passar do efeito, volta a dor de cabeça. Então, o alívio é um recurso que vem de uma forma externa para que tenhamos um momento de reflexão, de serenidade e tomemos as nossas decisões. Agora, a libertação da nossa limitação passa continuando Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. então, a libertação de toda dor, sofrimento passa da nossa libertação da ignorância, porque a ignorância nos leva a agir contra as leis divinas e o conhecimento dessas leis divinas faz com que nós venhamos a agir com mais acerto e venhamos a desenvolver a nossa potencialidade. Então, ele também nos diz a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que essa paz é manada ao nosso mestre Jesus que nos envolve nesse instante. Continue em nossos corações e nos acompanhe de volta aos nossos lares. Muito obrigada. Um estudo que nos dá tanto alento, que nos faz muito